Os livros estão armazenados de um modo inadequado. Jogados pelo chão, cobertos de poeira, amassados, embaixo de fezes de ratos e até cheios de mofo. O chão acumula água que cai das goteiras. Esse é o depósito da Secretaria Estadual de Educação, que foi visitado pelo governador Wellington Dias. Ele veio verificar a situação do almoxarifado e percebeu inúmeros problemas. Isso que falta lá para a escola, aqui está armazenado de um jeito, causando problema. Eu vi aqui já bebedouros quebrados, tablets, sabe Deus se ainda vai ser possível a utilização. Mas eu vejo principalmente aqui dinheiro do povo. Ou seja, quem paga essas coisas é o povo brasileiro, é o povo do Piauí. E se no final do ano passado muitos alunos foram dispensados mais cedo das aulas por falta de merenda, aqui tem muita comida. Materiais não perecíveis, mas com prazo de validade já perto do vencimento. Um desperdício sem explicação. Lamentamos essa situação e principalmente a forma de armazenamento. Você pode ver aqui que tem alguns compartimentos que não tem porta, alimentos guardados indevidamente, que correm o risco de contaminação. Em todos os armazéns é possível ver a falta de responsabilidade para gerir os recursos do Estado. Enquanto diversas unidades escolares de norte a sul do Estado reclamam da falta de material didático, aqui os cadernos estão à espera de serem usados. Pincéis, cadeiras, armários, tudo sem utilização. Mais de 2 mil tablets que deveriam estar nas salas de aula estão dentro de caixas e muitos já se perderam. Agora, o direcionamento do governo é criar condições de utilização para todo esse material guardado. Fazer com que a escola funcione. Para ela funcionar, levar merenda. Aqui estou autorizando, inclusive, uma forma de aproveitamento imediato para evitar qualquer desperdício de alimento. Buscar imediatamente fazer aqui as condições de organização para que a gente tenha esses livros entregues para quem vai fazer o uso dele. No domingo, ontem, o governador visitou o Liceu Piauiense. O início do ano leitivo está ameaçado na escola por causa de uma obra que começou e ainda não terminou. Para onde se olha uma obra inacabada na escola mais tradicional de Teresina, o Liceu Piauiense, goteiras, infiltrações, paredes danificadas. O prédio, construído em 1934 no governo de Landry Salles, formou gerações. É uma referência na educação e arquitetura piauiense. Um prédio imponente, ameaçado por uma reforma que ainda não tem data marcada para terminar. O governador Wellington Dias visitou o prédio neste domingo. Ele estudou no Liceu Piauiense em 1978 e ficou surpreso com o que viu. Quando eu estudei, no outro governo, havia um cuidado muito grande da parte dos governantes. Qualquer governante da história tem obrigações com a educação. E na educação existem símbolos. E o Liceu Piauiense é um símbolo da educação piauiense. O governador fez questão de percorrer quase todas as dependências do prédio. No teto inacabado, o maior problema. Sem cobertura, em época chuvosa, a água acaba danificando o primeiro andar. Nós tivemos prejuízo no ano letivo de 2015, prejuízo nas matrículas, aliás, 2014, que não foi concluído. Prejuízo nas matrículas para 2015. O que temos que fazer? Nós vamos ter que concluir obras que impediram o funcionamento da escola. Vamos ter que reabrir matrículas e, para isso, vamos precisar de todo o esforço do Ministério da Educação, do Estado e das nossas equipes. O Wellington Dias determinou a Procuradoria e a Controladoria-Geral do Estado que analisem todos os detalhes do contrato de reforma. A obra começou em julho de 2014. O investimento foi de 3 milhões e 700 mil reais. Como nós estamos em um estado de emergência, nós vamos procurar retomar a situação, até mesmo o governador determinou que a gente fizesse um plano emergencial e esse plano emergencial nós vamos colocar, não só o liceu, mas também outras escolas. Do liceu piauiense, o governador seguiu para a Vila do Ancião. A reforma, iniciada há quatro anos, até hoje também não foi concluída. Aqui vivem 61 idosos. O Wellington Dias determinou a conclusão da obra de forma emergencial. Ao que parece, já tem um projeto, a ideia de fazer uma checagem, o que tem de coisas que tem que terminar de obras ou de equipamentos e que está no projeto. O que está faltando? Adaptar, fazer certamente as licitações para a gente poder retomar. Nós precisamos também ampliar as parcerias, precisamos fazer aqui um espaço de hidroginástica para os idosos, para que eles possam ter mais locomoção e desenvolver através dessas atividades aquáticas. Precisamos melhorar a qualidade de saúde.